Violência 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 Não mande se sentir, eu não vou dar um mal Mas eu quero impedir o dinheiro Meu, meu, meu Lua, meu, meu Não faz bota o seu caminho Não se importa o que quiser A semana que quer reagir Mas vai a força que se encerra Não me sentar para me celefar Não me sentar Não me sentar Não me importar Se você não se sentar do dinheiro Se eu não morrer Não me lembro do quezer 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 Nem fala, senta que era tudo E fano no mundo, 10 vezes Música É tudo monstro Se inscreva no canal.